Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Obrigado. 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 Ué! Ué! Descanse, descanse. Esse galho vai entrar. Descanse, descanse. Descanse, descanse. Medita, pode entrar. Pode entrar. Bora. Balocie. A mão no ar, vocês estão trabalhando. Boa, está bem. Agora esse analógio. Dois, joelhos, restaurem essa mão. A mão no ar, pode. Traga a mão dentro desse joelho. Dois, joelhos, resta na mão na mão. Obrigado. 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 Bora. Bora. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai.